Eu acredito que viabilizar o empoderamento dos jovens e também profissionais de saúde no que fazemos nesta edição, além de potencializar o desejo de mudança que já é inerente aos nossos jovens, nós permitimos de fato efetivar uma prevenção que seja em pares. Isso porque nós vivemos uma epidemia em que se concentra e vem crescendo entre os jovens de 15 a 24 anos. Então precisamos de estratégias de prevenções para além das já usuais e que possam dialogar de forma horizontal e atingirem de fato as populações mais vulneráveis. Quando a gente potencializa os nossos jovens, nós permitimos, para além de uma mudança efetiva, a gente revigora o desejo de mudança e o sentido da vida. Nos tornamos cidadãos que podemos contribuir com uma sociedade com o fim da epidemia de HIV e AIDS, bem como de outras DSTs. Eu digo que talvez uma das melhores respostas, enquanto jovem, participante das diversas atividades de prevenção que a gente vem realizando, tanto o Estado e o município, e que estou participando efetivamente, em diversos momentos em que eu participo de diálogos com os jovens, em que percebemos os olhares atentos, em podermos dialogar, desprovidos de qualquer tabu, de qualquer preconceito, nós de fato conseguimos atingir essa população e garantir que ela esteja informada e empoderada para de fato se prevenir.